MÚSICA Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu estarei utilizando pra falar com vocês uma das coisas que é mais perguntada sobre a comunidade sobre o jogo quanto a comunidade. Sim, agora está certo, né? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre rumo ao estrelato. Como assim, Manoelba? Saiu informação? Saiu novidade sobre o modo? Não, pessoal, mas é exatamente por isso que eu gravaria esse vídeo pra vocês. Pra você que curte esse modo, eu vou falar exatamente tudo que você deve esperar vir nele, beleza? Então, Manu, se você gosta de rumo ao estrelato, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou falar basicamente tudo que terá nele, beleza? E é isso de não ter novidade revelada até o momento, já indica-se muitas coisas que, sim, infelizmente não são nada positivas. Então lembrando, já deixa o seu like aqui no canal e também não se esqueça de se inscrever aqui abaixo pra não perder nenhuma novidade e nenhuma informação sobre o PES 2020. E antes do vídeo, pessoal, eu trago um aviso pra você. Bom, pessoal, hoje não é aquele vídeo que é roteirizado, que tem tais informações, tais roteiros pra eu ir citando pra vocês. Hoje vai ser um bate-papo com vocês que me acompanham, porque o Rumo ao Estrelato é um modo que se encontra em total esquecimento já há alguns anos. Não é de agora que o Rumo ao Estrelato vem sendo esquecido pela Konami e não recebe novidades de muito impacto. É claro que não tem como falar que é o mesmo modo da versão anterior, porque eles vão lá e jogam uma pitadinha de novidades, tá com uma animaçãozinha nova, uma nova cutscene, e vocês já falam, Cara, será que vale a pena os meus 200 reais? Eu que curto pra caramba jogar um modo, eu que gosto de me retratar dentro do jogo, de me, vamos dizer, me fazer de um jogador de futebol, será que vale a pena eu comprar esse game pra eu jogar isso? Porque realmente, pessoal, o que nós vemos recebendo nesses últimos anos é algo totalmente trúxulo, vamos dizer assim, cara, porque é péssimo, não é nada animador. E será que esse ano vai? Será que o PES 2020 virá com novidades? Será que virá um novo modo inovador próximo do The Journey? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Como vocês sabem, eles anunciaram sim que a Master League, que é o modo sucessor, treinador, ou seja, é um modo semelhante, só que de treinador, teria uma reformulação completa em três versões, em três temporadas. E essa reformulação se começou, se iniciou no PES 2019. Então, consequentemente, o PES 2020 e o PES 2021 passariam por essa transição. Então, pessoal, estamos vendo sim que a Master League está recebendo uma grande atenção, exclusivamente esse ano, que recebeu diversas novas cutscenes, novos diálogos interativos e muitas coisas muito interessantes. O MyClub também é outro modo de jogo online que vem recebendo grande atenção por parte da Konami. Teve uma reformulação completa no último ano e promete muitas novidades também esse ano. E o Rumo ao Estrelato, mano, o que que terá? Terá alguma coisa, cara? Seguirá, sim, os padrões dos outros modos de jogo para o PES 2020? Bom, pessoal, o que que eu acho que virá no Rumo ao Estrelato, sinceramente? Como vocês sabem, Rumo ao Estrelato é um port da Master League. Sempre foi o modo secundário da Konami. Desde que saíram lá nos primórdios do Playstation 2, do Playstation 1, sim, sempre foi... Não, no Playstation 1 não, cara. Não tinha Rumo ao Estrelato, mas sim, se eu não me engano, Rumo ao Estrelato surgiu na franquia em 2009. Mano, Master League tinha bem antes, né, cara? Então, Rumo ao Estrelato surgiu depois. Então, como vocês sabem, sempre foi o modo secundário do Pro Evolution Soccer. Sempre foi o modo que... Tá lá o modo adicional. O modo jogador lá pra você se divertir, pra você jogar. Mas temos que reconhecer que, anos atrás, pessoal, o modo era muito mais completo do que temos atualmente. Sim, isso se deve à retirada da Indy, que era a Indy do PES 2013, e à colocação da Frost Engine, à inclusão da Frost Engine. Muitas coisas são devido a isso, pessoal. Porém, desde o PES 2014, cara, na minha opinião... Isso se deve, principalmente, à inclusão da Fox Engine, que, na minha opinião, está fazendo muito mal ao game. Não em questão de gráficos, nem jogabilidade, porque isso, na minha opinião, é muito bacana. Mas, sim, no sentido de que o jogo está bem cru, se é que vocês me entendem. O jogo está bem vazio, né, pessoal? O jogo é da EA Sports, tem Ultimate Team, tinha até então de Journey, vai ter, sim, o modo do Fifa Street. E o jogo da Konami não tem nada, é um jogo capado. E, sim, na minha opinião, isso é devido à Fox Engine. E a Fox Engine também foi o principal motivo do Rumo ao Estrelato que tem tanta decadência, assim, nos últimos anos. Na minha opinião, o PES 2014 teve o Rumo ao Estrelato ridículo, e o PES 2013 teve o melhor Rumo ao Estrelato de todos os tempos. Então, vai entender essa decadência tão prematura, né, pessoal? De um ano para o outro, essa decadência total. O jogo foi do melhor Rumo ao Estrelato para o pior em espaço de um ano apenas. E agora, para o PES 2020, pessoal, talvez sim recebemos muitas novidades. Porque, como vocês sabem, Rumo ao Estrelato, sim, é o porte da Master League. Então, costuma-se receber algumas novidades que são incluídas na Master League. Eles os adaptam e fazem, sim, para o modo Rumo ao Estrelato. Isso é bem legal, bem interessante. Seria bem legal que eles incluíssem novidades exclusivamente para o Rumo ao Estrelato, focado no modo jogador. Porém, isso, infelizmente, não vai acontecer, pessoal. Então, nós não teremos nenhuma novidade que é exclusivamente focada para o Rumo ao Estrelato. Que eles falam, não. Vamos pensar em algo novo, vamos colocar um empresário ali para conversar com ele. Vamos colocar chuteiras novas, novos estilos de ganhar chuteira. Vamos colocar a casa do jogador. Não, infelizmente, isso não acontecerá. No máximo que teremos, pessoal, no máximo que receberemos, são, sim, algumas coisas que serão incluídas na Master League. Tipo, o diálogo interativo talvez tenham. Se não for sonhar muito, pessoal, talvez tenham o diálogo interativo. Aquelas animações de apresentação de vocês entrando pelo estádio. Talvez isso tenha, porque sempre costumam incluir as mesmas cutscenes que temos na Master League. Eles os adaptam para incluir no modo jogador, para não deixar o modo jogador totalmente cru e esquecido da versão anterior e simplesmente falar. Cara, toma aí, joga aí o Rumo Estrelato e se divirta como se fosse, sim, PES 2019. Então, acho que eles farão isso no máximo, pessoal. Não esperem nenhuma novidade que será exclusivamente para o Rumo Estrelato, que isso eu tenho certeza absoluta que não terá. Então, coisas como, tinha no PES 2013, por exemplo, como empresário, vocês conversarem com o seu técnico, treinamento, velho, treinamento que tinha no PES 2013 era muito bacana. Isso não terá, vocês não poderão também escolher os seus dirigentes, seu empresário. Treinamentos também, interativos, talvez também não tenha. Então, infelizmente, pessoal, o Rumo Estrelato eu tenho certeza que será basicamente capado. A mesma coisa no PES 2019, porém, com algumas cutscenes inovadoras. Talvez as cutscenes que sejam incluídas na Master League, eu tenho certeza que não todas, porque são coisas, sim, que são incluídas na Master League e que não tem como, hipótese alguma, serem incluídas no Rumo Estrelato. Que é, por exemplo, o estilo de transferência mais realista. Como é que você vai fazer transferência sendo um jogador de futebol? Então, esquece isso no Rumo Estrelato. Conversar, talvez, com o dirigente, conversar com o seu auxiliar, fazer táticas para a equipe. Isso também não terá. Talvez tenha os diálogos interativos na coletiva de imprensa, porque o jogador também dá a coletiva de imprensa. Então, se não for sonhar muito, talvez eles também os adaptem, faz aquela coletiva de imprensa pós-jew, como tem no treinador também. O jogador também costuma dar na vida real. Então, talvez eles pensem por esse lado e incluam, sim, o diálogo interativo. Talvez também eles façam, sim, vocês encontrarem jogadores nos vestiários e tals. Vocês talvez tenham diálogos interativos com eles também. Talvez tenha, pessoal, se não for sonhar muito. Talvez vocês também tenham mais interações com o técnico da sua equipe. Coisa que eu acho difícil de acontecer. Pelo qual motivo? Porque simplesmente não terão os técnicos reais da equipe. Então, se vocês forem jogar no Barcelona, por exemplo, eu acho que eles não colocarão lá um técnico genérico. Vamos supor, vocês estão jogando no Barcelona e o técnico é um Zamorano, que é o nome que é muito utilizado no PES para jogadores genéricos. Então, eu acho que isso não terá diálogo com o treinador. Talvez sim tenha, mas eu acho que não mostrará tanto o nome dele assim, pessoal. Mas seria legal sim ter mais interações com o seu treinador. Então, isso seria bem bacana e bem acrescentador. Eu acho, sim, pessoal, que no máximo, no máximo mesmo, teremos isso. Talvez eles inclusam, sim, uma nova câmera, porque incluíram, sim, uma nova câmera para o modo de jogo normal, para a partida rápida. Talvez, sim, eles incluam um novo modo de câmera para o Rumo Estrato também, que é focado, sim, no seu jogador. Se for uma câmera em primeira pessoa, cara, se fosse, né? Cara, mano, eu ia curtir pra caramba. Na minha opinião, seria a maior novidade do Rumo Estrato, seria tudo o que nós precisávamos. Velho, se eles nunca estão incluindo nada, coloca uma camerazinha em primeira pessoa, que, cara, vai ser sensacional. Mas eu acho que isso não acontecerá, infelizmente. Talvez eles incluam, sim, e estejam trabalhando em uma nova câmera, porque eles incluíram duas, se não me engano, novas câmeras no PES 2020. Talvez eles incluam, sim, uma focada no modo jogador para o Rumo Estrato. Isso vai ser bem bacana e bem interessante. É claro que teremos outras coisas também, como novas cenas de animações de título, mas isso não é novidade para o Rumo Estrato, mas sim para o PES em geral. Então isso também será incluído no Rumo Estrato, também teremos essas coisas no Rumo Estrato, porém, não é novidade exclusivamente para o modo jogador. Coisa que será exclusivamente para o modo jogador, eu creio que não terá, pessoal, infelizmente. Eu estou, sim, usando esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre o modo Rumo Estrato, que é algo muito pedido por vocês. Bom, Manoel, fala alguma coisa sobre o Rumo Estrelato, terá alguma novidade no Rumo Estrelato, fala alguma coisa que, mano, nos acenda, que, sei lá, nos dê alguma esperança para esse modo reviver dentro da franquia. E eu não sei se esse vídeo serviu para isso, pessoal, porque realmente eu não acho coisas muito positivas. É que depende muito do que como a Konami vai trabalhar nesse modo. Eles disseram mesmo que só começaram a trabalhar mesmo nesse modo, com muito impacto, só na próxima geração de consoles. Ou seja, talvez no PES 2021 já saia. Então eu não sei, pessoal, mas temos certeza que no PES 2020 ainda não teremos nada de novo nesse modo. Depende do muito como é que a Konami vai trabalhar, como é que ela vai dar uma vida para esse modo nesse ano. Porque sabemos, sim, que eles não disseram nada até o momento, não soltaram nenhuma imagem nem nenhum trailer quanto ao Rumo Estrelato. Mas como sabemos todos os anos, as novidades que são incluídas na Master League, eles costumam se incluí-las no Rumo Estrelato. Só que tem que ver como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão trabalhar em cima disso, porque eu realmente não faço a mínima ideia. Na real, nós temos uma primeira ideia, um primeiro conceito de como é que estará na Master League. Nós teremos que ver como é que estará na prática, as primeiras gameplays, as primeiras jogatinas. Aí sim, nós faremos alguma ideia de como é que eles incluirão no Rumo Estrelato. Na Master League ainda está meio assim, está meio na dúvida. Eles disseram, não, terá diálogo interativo, terá mais interações com a sua equipe, terá transferências mais realistas, mas ainda não vimos na prática como é que isso vai funcionar. Então nós não temos ideia de como isso possa ser incluso no Rumo Estrelato. Mas eu acho sim que no máximo, pessoal, o modo jogador contará com essas novidades. Algumas coisas que serão incluídas na Master League, eles irão sim adaptá-las para o modo jogador. E infelizmente isso não é bom. Porque mostra sim que o modo jogador que está em total esquecimento pela Konami, eles não estão dando grande atenção assim. Porque na minha opinião, cara, o Rumo Estrelato é o modo de longe mais divertido do PES. Mano, é o modo que vocês mais pegam e se divertem. Infelizmente, se vocês pegarem para jogar atualmente o Rumo Estrelato, vocês não conseguem passar de duas temporadas. porque é algo que não tem enredo nenhum, não tem história nenhuma. E simplesmente vocês fazem partidas atrás de partidas, se transferem para outros times, são melhores do mundo e tal. Mas tá, e aí? E aí, o que tem mais demais na carreira? O que tem mais fora isso? Então infelizmente, pessoal, vocês não veem mais youtubers gravando o Rumo Estrelato, vocês não veem mais pessoas jogando muito o Rumo Estrelato como era. Como era, por exemplo, lá no PES 2013, no PES 2014 e até no máximo, né, pessoal? Então infelizmente o Rumo Estrelato está, cada ano, a cada ano que passa, está entrando, está morrendo, né, pessoal? Então infelizmente, esses que até uns dois ou três anos atrás eram o principal modo do game, a Konami não está dando nenhuma atenção, infelizmente. Na minha opinião, cara, eles tinham que trabalhar muito no modo de jogador, porque, mano, em um jogo de futebol, na minha opinião, vocês se fazerem um jogador de futebol, deveria, assim, ser o principal modo. Deveria, cara, de regra, de lei, um jogo de futebol deveria, assim, ter como seu principal modo, um modo, assim, que o faça se tornar um jogador de futebol. Infelizmente, a Konami não vê por esse lado. Acha, assim, que o Rumo Estrelato é um modo que só está lá para completar o jogo, porque, por eles mesmo, eles retirariam ou até substituiriam por outro modo. Então vamos esperar para ver, pessoal, possa ser que eu estou falando besteira, porque, até o momento, eles não disseram nada, mas eu acho que não. Eu acho que o Rumo Estrelato não terá, basicamente, nada de novo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O vídeo de hoje não foi nenhuma novidade, não é nada de oficial, beleza? Como eu não tinha muitas notícias para trazer para vocês, eu prefiro fazer um vídeo só com muitas notícias, então eu fiz esse vídeo, sim, para falar um pouco sobre o Rumo Estrelato, que até então eu só tinha feito um vídeo no começo do ano sobre esse modo. Desde lá, cara, é vídeo todo dia e nenhum foi só para falar sobre o Rumo Estrelato, então hoje seria legal trazer um vídeo, sim, para falar exclusivamente sobre esse modo jogador. Deixa aqui nos comentários se você tem esperança de que possa vir algo novo no PES 2020, ou você simplesmente já largou de mão, já nem se liga mais para o Rumo Estrelato, já falou, cara, já era o Rumo Estrelato, infelizmente, um grande modo que tinha tanto potencial acabar dessa forma. Então deixa aqui nos comentários o que você espera, o que você acha que terá, e o que você acha que também não terá, beleza? Bom, pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo, lembrando que amanhã voltam as informações normais, eu achei que seria legal fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o modo, porque senão hoje não sairia vídeo nenhum. Estou gravando esse vídeo na correria, meio dia, né, pessoal, gravando esse vídeo, porque é mais tarde eu terei muitos compromissos, então sim. Deixa o seu like por eu ter esse comprometimento para eu não deixar vocês sem conteúdo, beleza? Se inscreve no outro canal também para eu não perder nenhuma novidade, nem nenhuma informação sobre tudo que sai de PES 2020, beleza? Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho